O soldado sempre vem com 600 de dano GG né, meu amor, GG, GG Eu to no lado dos caras aqui e eu to curando você Vai morrer A pobre da origem Afinal agora eu fiz a play, tá? Tá louco Nossa, o support é desvalorizado, meu gente Claro que não, cara, a gente valorizamos como você é Sempre é assim Sempre é difícil com o support A gente não sabe que ia ser submisso até você jogar de support em algum jogo Cara, eu jogava pra caramba de support no console agora, no jogo não Então quer dizer que tu era bem submisso Oxe É, o silencio dele respondeu, né? Não Eu jogava pra caramba no console Eu não entendi o watch dele, é isso que eu to tentando entender Eu falando que quem joga de support é submisso, você declarando aí que jogava bastante Eu não sei se foi mais direto aí pra outras coisas, viu? Não, 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 não Que isso Do nada, meu Esse jovem é foda Esse jovem é foda Só pensa naquilo Só pensa naquilo Tem cara Que delícia vai Eu não consegui acessar o outro tiro, olha o meu dano. Alguém encosta aqui, só um pouco. Pô, gente, tá esquecendo o ponto, hein. Então. Cuidado, doutor. Pode deixar que eu fico na frente dele, tá? Eu mordo. Pô, aquela mancha, ele vai em cima. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bicho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Matei. Tirei, 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 tirei. Socorro, socorro. Estou na base, só pra... Gente, eu tô com três de vida. Três de vida, juro por Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Vai. Tirei, 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 tirei. Culei ônibus. Fudeu, fudeu, a unha, a unha. Senão, que é isso? P странa, brinde? Fernando, ac satisfação e atacou首 velho. Tá aqui atrás, ó. Tá vindo por aqui, ó. Tem gente aqui no ponto. Gente, cada dia como é que a gente põe um heterotópio no mundo? É que isso não vai parar. Ele é o único que entende essa piada do Sigma que eu faço. Ah não, para! Para! Eu achei que tava no treinamento. Ah, você é a melhor, você é a melhor. Nossa senhora. Ou você... Você pode zoom in o J, hein? Você pode zoom in o J, hein? Não, não. Quem? Cala a boca lixo. Adoro provocar crianças nesse jogo. Nossa. Robinho, você perdeu a tour. Robinho, você perdeu a tour do Anteus. Estressando uma criança. Ah, aqui ele se show. Filha das sombras. O que? O que? O que vocês estão cantando? Hahahaha. Tem uma hora que ele fez best pra criança. Não, o menino falou desse jeito. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Ô, comenta da Carol. Nossa senhora, até agora, até eu esqueci de quem é essa Karol Não, Edito de Macau Pode falar, vai Ficaram, ficaram feito louco na cal, não paravam de falar Era só escrever, escrever, falar no montal do Karol, Karol, Karol Comer Karol, botar não sei o que na boca do não sei quem Daí eu falei, meu Vou destabilizar os caras mentalmente, esquece E entrei na, entrei que você fala da Karol também Falei, não fala da Karol, Karol, é minha namorada Esse cara cala a boca ali O programa tava em live Aí eu vou falar pro cara, supera amor Aí o cara, tu madre é esse amor E aí sua mãe é minha putinha Sua criança, ele ficou revoltado Porque ele ganhou a partida A partida é muito difícil Aí ele jogou lá um easy Eu não sou tóxico nesse jogo Eu não faço isso Ué? Aí ele foi pro Discord, o menino Não, ele foi pro negócio do Xbox, meu Deus Oh, teve um dia que eu tava jogando Fifa online Daí eu pedi uma partida Eu fui no chat da pessoa Pertei, oh, tá de hacker Porque eu tomei um sacode Legal, tá ligado? Daí você nem me respondeu Ignorado, tá mó aí, ó Eu gosto muito dessa skin dela Ai, Lucas, hein, cara? Não Lê aqui, mano Jesus, cara da puta Bora, Robinho Achei que você tava no WhatsApp ainda, foi mal Vai lá, gente, é o seu trabalho Que nem a esquerda, que nem a esquerda Eu vou ficar aqui com um tanque Obrigado Moira aqui Moira Tomou duas cutiladas, ela A verdade tá aqui atrás Foi, Moira boa Gosta, gosta Ah, qual punha é tu no top? Tá jogando em cima, cara, tá bom o quê? Não, o cara que tá jogando em Tigre Também tá, mano Só que ele empurrou Oh, empurra a carga ali, alguém Vocês dois vão comigo, vocês vão no ponto Ah, cara O universo não chora quando o sol se põe Acionando barreira Começamos lá, vamos Eu queria falar na dama, mas nossa maria tá botando pressão, hein Uma das melhores? Olha isso Os caras passando mal com a Moira Tô tomando a Moira aqui, tá? Volta, volta, volta Gente, a Moira tá aqui Tá louco, porra Isso a Moira que loucone que faz Olha aqui, gente Merda, merda Morri de otário aqui Eu falei, Marinha, cuidado Eu tentei, meu amor Vou ver o que você fala Mas eu tentei, sai Eu vou fazer o quê? Linda Ah, não, mano Boa, de novo Boa Joga muito Nossa, mas o meu Japão não faz, né? Porra nenhuma Diz que dá querer ter um teclado 60% Já Já pode, né? Não tá aqui não, né? Não posso falar não Imagina, Robinho, se tivesse aqui o Wego Eu ia quitar, tá? Só sai daqui Meu Deus do céu, eu entrei no ninho deles Caralho, eu morri Parem a barricada Eu morri Morri muito Ai, droga Caralho deu mais dano que o próprio suporte de DPS Eu não quero mais jogar de suporte Suporte não Eu queria que eu vou jogar de docinho De docinho? Docinho Passaram de nós Tanque foi Boa, boa, boa É assim, é assim mesmo, galera Continua Keep going, keep going Tem alguém aqui nas costas? Morou um real Não morro Não morro E daram na moira, velho Pegou ninguém Boa, boa Não morro Não morro Não morro Não, eu que hatei Eu hatei porque eu tava sem a bolinha Eu tentei usar a bolinha e não deu Eu tentei usar a bolinha e não deu Foda Foda Fala aí, Robinho Ah, mora aqui em cima, tá? Gente, é mais lá em cima, não tem dano pra fazer aquilo lá não Nossa, é mentira que eu tomei Mata ele já Caraca, o... o... Acabou já dá um teiro mentiroso demais Acabou mora, acabou tudo Falei mal do Japo e ele resolveu zagar, foi? Nossa, tem que correr a regralda e vocês estavam aqui atrás ainda Ajeitava todo mundo vergonha Ai, tá voltando Corri, corri, corri muito Foi? Deixava uma larga sempre na pau Tem que deixar esse pau aí, tem que deixar esse pau aí, por favor Eu moro aqui na vida, ó Carro de vida Estão aqui atrás? Tá muito atrás, não conseguiu chegar aí Cheguei, cheguei em nada, cheguei Vamos lá Vamos lá, nós aqui na frente, tá? Eita, cadê? Cadê? Aqui nas costas, hein? Nossa, nem vi Ai, saca... É? É? Que isso? Cara, eu tô tomando... Que isso aqui? Tô? Ô gente, eu caí do servidor Quadrão Poder que o servidor tava ruim? Porra, hein? Nossa, tô tomando amor aqui Que certeza vai iniciar o jogo também Que tá lá também A morte A morte Não era na vida Tava, né? Boa, boa boa O O O O Vocês não avisaram por que, mano Não, tá dando agora Ah Tá Mas é Deu, vai acabar com a dança Ai, morri, 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 morri Morri não, morri não Ó o Jack, mano Morri Não 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 Hum Cara, impossível O 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 Boa Olha aí, Robinho Olha aí, Robinho Não, mas ele fez certo o kill É sacanagem, véi Ele só jogou bem nessa daí, ó Na real, pior que foi mesmo Peraí, gente, já volta Cara, ele jogou no que a gente precisou, não foi? É Gente, tava legal a partida Aqui não tá legal, não Tá caindo, né? Tu tá jogando pro qual servidor? Pro qual aplicativo? Instinct Então, acho que é um problema da Steam Porque o meu também é pela Steam Não pela Baronet Vai pra todos nós aí, mano Combinei de compartilhar contra ele com o cara aqui E no final eu esqueci E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Sai, Robson. Sai, meu filho! Cê vai morrer sim! Vai no moto, morre nunca, velho. Que ódio, velho! É literalmente só pular, pra que se arriscar? É que a vida é legal, cara. Se não tivesse coisa pra perder a adrenalina, qual é a graça da vida? Qual é a graça? Pô, mano, eu te falo uma coisa, mas até esquece, cara. Quer adrenalina? É, não dá pra falar uma coisa dessa da live, né? Esquece. Se controle. Controlei, controlei. Ia fazer um negócio aí com o Serol na mão, mas esquece. Luke, eu acho isso injustiça, tá bom? Você tinha duas, mas você trouxe mais tarde. Uma delas era eu, você escolheu eu. Olha aí, ó. Precisa de uma calça. Porque é racismo. É, exatamente, o bachismo. Três do Twitter cancelando um... Uma pessoa, um stream mesmo. Gente, acabei de puxar o perfil aqui do Lucas em um site gringo, dizendo que 69% das kills deles são personagens femininos. E é? Aham, passa um site gringo aí pra mim ver essa parada depois. Ok, o que eu te passo. Interessante. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Ai, vai me matar assim. Cara. Vem. Você quer o Luke, velho. Fico tão feliz. Eita de soldado, gente. Eita de soldado. Eita de soldado. Eita de soldado. Eita de soldado. Tem que ter mais. Eita de soldado. Lucas, por que que na tua arma tem um bagulhozinho do Canadá? Vai ser um inferno. Ele é canadense. Ele é canadense. Ele é canadense. Com essa carinha de pobre. Ué. Tu é brasileiro, hein? Eu tô coreana. Pra quem tá dizendo que é verdade, meu. Se eu tivesse rindo. Ele achava que era verdade. Ele achava que era verdade. Personn é chapa, amor. Não entra. Não entra. Não entra. Ai, quem é que... Mentira. Tu veio lá, meu. Vai, graças a Deus. Nossa. Nossa senhora. Foi mal. Eu falo nem pro M já que tem um tenor lá aí. Nossa. Eu consegui colocar um contabilizador de... De vitórias agora. Barra derrota. Eu vou defender. Eu vou defender. Quem confia? Eu. Eu não. Eu também não. Eu confio. Qual foi, Robins? Ajuda aí, cara. Se ela perder, vai perder ponto forte, cara. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Ai, se eu fico. Caraca, quebrei. Você sabe que você é a maior. E é? Por que ele falou que eu não vi? Vem nos procurando. Sabe que eu descobri hoje? Que essas bolinhas me dão alto dano também, ó. Se eu bater aqui, ó. Quer ver? Ó. Ó a vida lá. Ah, é? Eu fiz isso uma vez. Dá o quê? Dá. Ele meio que ser auto-motila. Tipo, ser auto... Dá dano. Quer dizer, vocês estão com medo? Quer dizer, vocês estão com medo? Quer dizer, caceta. Nossa, eu usei a palavra totalmente errada, meu. Totalmente errada. A barreira para a cinta do mundo. Pô, já vai pro ponto. Já vai pro ponto. Já vai pro ponto. Se eu zaga a ponta do mundo. Não se passe tanta vida pra curar a vida do Sigma, não. E a moira aqui, me tá afetando. Pô, então... Galalho! Ué, cadê a cura que tinha aqui embaixo? Aqui! Morreu. Que cheiraram? Passa a cura que tinha aqui? Tá aqui, ó. Não! Tem um outro aqui, ó. Não? Aham. Não tinha não. Era só um aqui atrás. Ou então era só um evento que eu passei pra quem tinha. Não! Socorro! Socorro! Cadê a merda? Pelo amor de Deus! Por isso isso. A barreira não vai aguentar muito mais! A barreira caiu! Cancinha, por favor! Ai, merda minha ajuda! Filha da puta! Vadia! Boa, boa, boa! Boa! Ah não! Olha isso, gente! Salva o que? Isso não! Barreira quase exportada! Como que outro, cara? Tava dando fecho, mano. Messi, você é muito ruim, cara. Grande de Deus, você é muito ruim. Não vou não. Sozinha não. Não vou nada. Recomodando os cara pra caralho. Fica frescar até agora pra dominar o ponto. Parece que perdi o E.K.K.E.U. Minha bonita! Deathrack preparado! Depois que a Mercy tá aqui comigo, ela vai ficar frescando sozinha lá em cima. Cadê a porra do pessoal, mano? Não tá! Não joga não! Merda junto não! Eu me matei! DPS! Do caralho! Me matei! Me matei! Me matei! Melhor eu xingar no jogo o GPS. Mano, ele tá xingando aí você, Robert. Você tá ligado, né? Não! Mas esse é o DPS! O DPS aí, rapaz! Querendo nem dizer, é você! Não vai! É isso aí! 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 Puta c... Só ruim morreram! Só ruim! Não, foi mal, Isaac. Ah, vocês morreram, foi. Olha a jogada da partida aí. Não era vocês não, era DPS do time oposto, tá? Aham, depois você mandou no grupo, né? Isso. Entendeu, entendeu. Isso não, mas Rai também, gente. É demais. Nossa Senhora. Meu, vamos de Zara. Com todo respeito, eu odeio essa diva do puta desgraça. Olha só, eu e Robinho estamos fazendo 3k e 2k, né? De dano. Ah, o que você quer dizer com isso? Assim. Ah, o que você quer dizer com isso? Vamos dar os pontos agora. O que você quer dizer com isso? Quer me dar uma tapa na cara também não? Eita. Tem de chicote, algemo. Fora de alguém que está. A ironia na sua frase é tão global. Não foi mesmo, não foi ironia. Tô falando que você jogou bem. A gente só perdeu o jogo. Ah, eu quero vitória agora, tá? Não quero derrota não, tá? Tamo em live. Ele quer escolher, gente. Tamo em live. Não podemos perder. Eu aceito muito. Veio da equipe. Tá de baixo, né, Robinho? Vamos ganhar, vamos ganhar. Ok. Não, pensei que você estava de zen. É, eu ia colocar. Você fosse de... De Jack. Quem quiser é boa, me fala, tá? Quem quiser é boa, me fala, tá? Quem quiser é boa, me fala, tá? Não, não dá vida. Morreu de vida, ele morreu. Seu povo. Meu Deus, alguém mata essa D.Va. Matei, matei a D.Va. Cara, tu tá vindo por 4 segundos de ataque, tá? Dá um tiro, é? Morreu, 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 morreu. DNA tá aqui, ó. Foi também. Ele vai ser obrigado a tirar a D.Va, tá? Agora ele vai tirar. Não. Não. Ah, não. Meu Deus, qual sentiu? Tirou, tirou, tirou. Me passa. Eu tô voltando... Fala, a bolinha. Fala, bolinha. Ah, não. Fala, não. Fala, não. Ai, velho. Marcaram aqui, eu fui pro lado e eu morri Ah, gente, aí é esse daí que foge Todo mundo morre Agora tem que botar todo mundo junto, né? Porque não adianta a Mace lá ir sozinha Olha como é que vai ela Não, não fala assim da ela Ela tá me curando, ela tá me esperando E ela só não leva quando eu fui, né? Acho que tá que nega Ai, não Boa, rapinho Boa, boa Eu acho que não, eu acho que a pessoa caiu Porque hoje acontecesse comigo e eu tomei punição, mano Tá demorando Boa Boa Nunca critiquei meu suporte Não podem se machucar Poder, quando eu jogo essa bola que ela volta Eu vou jogar uma utilidade, peraí, vê se vai Não vai Vai na oriça, foi na oriça, tá? Não deixe os inimigos pegarem o outro Ai Não, 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 não Não, não, não Me jogaram Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando, peraí, peraí Ah, 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 morri porra Morri lutado Ah, não 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 dá pra ir só Não dá pra ir só Não dá pra ir só Olha, acho que eu gotando Tá Pode, pira, morri Cadê minha cura? Ah, o cara pitou e voltou Cadê o suporte, velho? Eu tô ouvindo suporte Vai tomar no cu, velho Por que buscar respostas quando não sabemos a pergunta? Tô entendendo Agora Quando eu voltei lá e pesar, você não tava, né, ô, vaca Mais uma derrota Caralho Não, galera Eu tava no alvo não, óbvio Foda Repuso Ah, vai tomar no cu Quinta direto, tá? Quinta direto Não deixa nem aparecer nada não Só quinta Não, mas aí a gente vai tomar punição Não, só quinta agora Vai Dá pra quitar agora Ah, fora Nossa, tô perdendo muito a ranqueada, velho Eu peguei o rapidão Cadê o... O GPT não vai não agora? Ô, o J O GPT não vai não O J Oi? Vamo ou não vamo? Ainda não, bro Ai, vai outra ranqueada não, né? Toma a última Ranqueada? Não Não dá pra jogar ranqueada não Não, ela dá mesmo não Ranqueada só quando eu tiver com o time fechado A gente só perdeu as por cura, velho Vai tomar Só por cura A gente jogou bem, mano, mas a cura não... A gente tem arma aí, tá difícil de pegar ou nem era isso? O que? Esses skins de dourado, esmeralda aí das armas, tá difícil de pegar? Hum... Cara, então... Esse aqui que ele tá falando, ó Se vocês abrirem minha live aí, ó Vamo ver Esse aqui, né? O cara faz um merchan cada 5 minutos, ó, mas... É isso aqui que você tá falando? Que é a dourada e a de Jade? É isso... É as armas Cara... Não é... O da Moira fica muito bonito, tá? Ah, é verdade O da Moira? Acho que eu nunca tinha visto uma avaliação de arma, né? O da Moira... Eu nunca tinha visto uma avaliação de arma, né? Queria pegar o da Moira Tanto dourado quanto esmeralda dela Tô vendo aqui Achei legal O que que eu pegaria, tá? Com skin melhora, tá? Eu pegaria do personagem que eu mais jogo, mano Que seria o do Sigma Haha... Capaz Ou do... Ramatra Cara, eu comecei a jogar com Sigma pra caramba Agora, tá? Não era antes Nossa, o dourado pro esmeralda da bolinha do Sigma não muda tanto Tudo bem pouco, né? Vamo ver o da Zara Vamo ver o da Zara Tendo um dourado da bolinha dela Mas acho que ele devia ter lançado mais variações, talvez Uma vermelha, uma roxa Nossa, ele fica muito bonito Foi assim, ó... Ahhhh Ei, Black cremoso Vamo... Não sei se você quer criar um burte de pele, você... Vamos, vai lá Vamos, 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 Ai... Ele vai ou não vai? Não Eu tô entrando ai, Lucas Lá ele? Tu tá levando por trás mano, não falei nada demais Eu só falei lá ele, eu não falei nada Só largou um lá ele de boa cara Lá ele Lá ele que você não significa é tipo Beleza, ok Entendeu? Eu nem sei se fica isso mano Lá ele pode ser um chingamento Sai dessa Os cara não tem respeito Os cara não tem respeito Eu tenho respeito Há 10 minutos atrás você tava chegando até a Terceira geração da família dos Malucos Não, mas é os cara que eu não conheço Se eu conhecesse eu batia neles Que pena, sou o maior pai Né cara meu? Sou mais de boa Com certeza, dá pra ver Olha o espírito ai Olha o espírito ai ó A do Don Fish fica muito mais foda Eu acho que é uma das melhores armas até o momento Olha só como que fica Tá Amor eu só tenho skin feia Só Só tem skin feia Gente olha a da Jade A Jade fica muito bonito Robin Mas você vendo As coisas que você pode fazer com a skin dela do passe Fica muito foda Mas a do passe eu gostei Cara a do passe Cara a do passe A do passe Escalão 80 Os dois escalão 80 Fica muito foda a skin dela Os três na verdade Mas o verdezinho do escalão 80 fica do caralho E o do meio também Eu não sei A da ultima A ultima temporada foi qual Foi de quem Quem ganhou Como é que consegue essas mascaras aqui de frente aqui na skin Vem junto já ou nem? Não eu acho que tem que aumentar o escalão todo né Mas enquanto ta o passe de batalha Ou jogando?